A ideia do projeto é pegar a arquitetura dos monumentos da cidade e projetar vídeo de uma maneira que a gente mapeia na posição, na arquitetura do ambiente. Isso começou a surgir fora do país já faz um tempo e são poucos que fazem aqui no Brasil ainda. Esse tipo de intervenção artística é chamada de mapping, que em inglês quer dizer mapeamento. E através de um programa de computador, é mais ou menos isso que eles fazem. Projetam imagens utilizando pontos da cidade como tela. Quem passa pelo Parque Vitória Regia, cartão postal de Bauru, não imagina que ele pode ficar assim. Parte do equipamento usado é emprestado, afinal um projetor como esse custa caro, mas o improviso é parte essencial do trabalho dessa turma. Eu mesmo, por exemplo, que a gente fez hoje em lugares, eu nunca reparei muito nele. Eu passei a reparar depois que eu mesmo fiz. Então toda vez que eu passo aqui agora eu reparo nele. Eu passo aqui todo dia, um lugar que a gente observa raramente. O que me chamou de fato a atenção foi realmente uma nova maneira de comunicação. Eu achei muito interessante as luzes, o cenário que cria na exposição aí da imagem. E a gente não sabe bem do que se trata, mas pelo que eu estava vendo aí, parece chamar atenção para coisas que talvez o pessoal não veja normalmente, né? Estar chamando atenção de alguma forma para esses monumentos da cidade, assim, que ninguém dá tanta importância, né? A galera passa, assim, de carro, passa a pé, para, cruza o braço, fica olhando. Não entende muito às vezes o que é, mas gosta. Dá para ver que gosta pelo olhar assim, gosta. Eu estava passando, aí eu vi os caras sentados ali com o projetor ligado, falei, vou ver o que é, né? Até este inglês, que estava visitando a cidade, achou interessante as intervenções. Para ele, as projeções são muito diferentes. E como várias pessoas, o cara não entendeu o intuito, mas achou legal andar nas ruas e ver algo desse tipo. Tirar o vídeo da tela, né? Levar o vídeo para qualquer superfície. Acho que é isso. E não só o vídeo arte, mas também vídeo com linguagem, filme, tudo. Nosso objetivo também, fora fazer a arte ao vivo ali mesmo, é realmente documentar, colocar no YouTube, colocar no Orkut mesmo nosso. Então a gente grava, sempre que a gente sai, a gente saiu pelo menos com um fotógrafo, a gente leva uma máquina para gravar, para gravar um vídeo. Na produção da nossa brincadeira, tem um fotógrafo ou alguém para gravar, para a gente divulgar isso depois. A gente sempre está andando junto com eles para poder fotografar e registrar todos esses momentos. E para a população é bem interessante para estar conhecendo um novo meio de arte, né? Não só em galeria, mas a gente está em algum meio público, né? Isso é bem interessante. Eu acho que os novos meios, essa tecnologia, essa questão de emitir imagem em um lugar que não é valorizado, porque talvez as pessoas nem tenham observado. E hoje está em destaque. Com certeza quem está passando na avenida está observando, está olhando. Todo mundo que tenta fazer arte tenta conquistar um público, né? A gente não tem que conquistar público. A gente mostra a nossa arte aí para o público que está passando. Para quem não quer receber arte, acaba recebendo, entendeu?